Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! Eu sou o professor Maico Maciel e essa é mais uma aula da nossa trilha de movimento sustentável. Então nós falamos, aulas passadas ali sobre energia, sobre a ótica da física, os tipos de energia. Aí na aula passada falamos o que? Sobre a matriz energética brasileira, uma matriz energética mundial. Pedi para vocês fazerem uma pesquisa ali sobre a matriz energética dentro do estado de Rondônia, ok? E na aula de hoje, dando sequência a tudo isso, nós vamos falar o que? Sobre esses geradores de energia. Se eu posso fazer uma associação nos geradores de energia? E se eu posso fazer uma associação? Quais são os tipos de associação? Como eles funcionam? Qual é a vantagem de eu associar de um jeito ou de um outro jeito, ok? Falaremos ainda sobre a potência elétrica dessa energia, tudo bem? E aí ao final ainda chegaremos naquele conceito lá do gasto de energia. Quanto que você está gastando de energia? Você sabe calcular a sua conta de luz? Quanto você consome por dia, por semana, por mês? Sabe fazer um cálculo da conta de luz? Tudo isso você vai ver, pessoal, na aula de hoje. Vamos lá, manda na tela. Associação de geradores em série. Então olha só, para você ter geração de energia, seus geradores, você pode colocá-los em série. Nesse caso, eles estão em série, ok? É muito comum quando você vai ter aparelho eletrônico, especialmente controle remoto. Se você notar, verá que as pilhas são colocadas em posições contrárias, deixando que o polo positivo de um se ligue ao polo negativo da outra. Então com isso, a DDP fornecida pelas pilhas será maior. Então vem aqui comigo. Olha só, vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Você tem quantas? Quantas pilhas tem aqui? Quantas pilhas? Quatro pilhas. Uma, duas, três, quatro pilhas. Perceba que ligou aqui. Polo negativo. Polo negativo. Veio o polo negativo, veio, veio, veio. Subiu, ligou na primeira. Polo negativo. Aí essa pilha aqui, ó, deu um volt e meio, uma diferença de potencial, né? De um volt e meio. Aí ela foi ligada, ó, no outro polo de um volt e meio, que foi ligada no outro, de um volt e meio e outro, e aí saiu ao final ligado na positiva da última. Logo, elas estão ligadas em série. O objetivo de eu fazer esse tipo de associação para geradores é que eles vão dar, o quê? Uma diferença de potencial maior, eu vou somar a diferença de potencial de cada um deles, né? Então, nesse caso, você vai ter o quê? Um e meio, mais um e meio, mais um e meio, mais um e meio, vai dar o quê? 6 volts, tá? Então, a tensão, a diferença de potencial de 6 volts por essa associação em série. Vamos nessa, pessoal. Na figura a seguir, representamos um conjunto de geradores associados em série. Nesse caso, você vai ter o quê? Essa configuração. Essa aqui, ó, é a primeira parte, é a primeira pilha, é o primeiro gerador, ele tem uma resistência interna e uma força eletromotriz. Perceba que a corrente está saindo dele, vai para o segundo gerador. O segundo gerador também tem resistência interna e uma fonte de força eletromotriz. O terceiro gerador tem uma resistência interna e uma fonte de força eletromotriz. E vai para um quarto gerador que tem uma resistência interna e uma fonte de força eletromotriz. Então, vem aqui comigo. Se liga, olha só, pessoal. Vamos detalhar isso aqui. Presta atenção. É agora, hein? Agora vai, ó. Foi, ó. Corrente, ó. Corrente, passou no resistor. Passou na fém, ó. Foi para outra, outra pilha. Ó, passou no resistor, passou na fém, passou no resistor, passou na fém, passou no resistor e passou na fém e chegou no outro pólo. Perceba que é a mesma corrente elétrica. É a mesma corrente elétrica que vai atravessar todos eles. Mas a diferença de potencial entre esse pólo inicial A e o último pólo B é uma soma das diferenças de potenciais, tá? Então, essa é a vantagem de eu fazer uma associação de geradores quando eles estão em série. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Manda na tela. Esse conjunto de geradores pode ser substituído por um único gerador, tá? De força eletromotriz aqui, ó. E resistência interna. Então, eu posso trocar um, dois, três, quatro por apenas um. Que vai ser o quê? Equivalente a eles. Tudo bem? Então, nesse tipo de associação, a corrente elétrica que passa em todos vai ser a mesma, tem a mesma corrente para todos eles. O gerador equivalente, a sua força eletromotriz, é uma soma das forças eletromotrizes, né? Mas aí, pessoal, ó, nem tudo são flores aí, né? Vem aqui comigo. Assim seria fácil, né? Ah, então seria fácil, professor, eu tenho uma diferença de potencial alta ali, 20 volts, 30 volts. Na prática, não é tão fácil, porque uma vez que eu associo em série, eu vou ter, sim, uma soma da diferença de potencial. Mas eu também vou ter uma soma das resistências elétricas. Ou seja, vai ser a resistência interna de cada um deles sendo somada. Aí você fala, e qual é o problema de eu somar as resistências elétricas de cada um deles? Bom, pessoal, você está lembrando lá da física, lá da lei de Ohm? Se você aumenta a resistência elétrica, em contrapartida, a sua corrente vai ter maior dificuldade para fluir. Correto? Então, provavelmente, você vai ter o quê? Uma corrente menor. Então, o problema de você ter várias associações em série com soma de resistências, é que você vai dificultar mais a sua passagem da corrente elétrica. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Associação em paralelo. Aí você vai ter uma outra forma de associar o resistor. Na associação em paralelo, é fundamental que todos os geradores tenham o quê? A mesma força eletromotriz, ou seja, igual. Caso contrário, geradores de menor fim, se comportam como receptores, o que não é feito. Nesse caso, quando você associa os resistores em paralelo, a corrente equivalente será igual à soma das correntes que passam em cada um deles. Então, quando as resistências internas vai ser o quê? Dado pela equação. O inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos dos resistores. Então, neste caso aí, vamos aqui, vem comigo. Nesse caso aqui, perceba que a forma de associar essas pilhas é uma forma totalmente diferente da anterior, que eu acabei de te mostrar. Porque na anterior era uma pilha ligada na outra. Uma pilha ligada na outra, certo? E esse aqui não. Você está colocando uma ao lado da outra e está ligando os polos delas assim, paralelo. Por isso que o nome dessa associação aqui é uma associação em paralelo de geradores. Tudo bem? Aí você fala, que diferença isso vai ter? Bom, a diferença vai ser a seguinte. A diferença de potencial entre esse polo negativo e o polo positivo não vai ser mais a soma das diferenças de potenciais. Então, se a pilha aqui é de 1,5, a outra é de 1,5 e a outra é de 1,5, qual é a diferença de potencial entre esse polo e o polo de cima? Acredite, 1,5. Aí você fala, oxe, não entendi, professor. Eu vou associar em paralelo e o resultado da diferença de potencial ainda vai ser 1,5, como se fosse de uma pilha? Exatamente. Exatamente. Então, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem desse tipo de associação? Agora, esse está o ponto. Por outro lado, a corrente elétrica não vai ser a mesma para todos, olha só. A corrente elétrica, aqui pessoal, ela vai ser dividida, tá? Então, você vai chegar aqui num ponto, vai dividir a corrente elétrica. Vai chegar num outro ponto, vai dividir a corrente elétrica, certo? Então, perceba que nesse esquema aqui, que a corrente elétrica é dividida, ok? E enquanto que a resistência entre eles vai ser aquela resistência em paralelo, tá? Então, você vai ter assim o inverso da resistência equivalente, é a soma do inverso das resistências, tudo bem? Então, nesse caso, a vantagem vai estar aqui, na questão de que a corrente vai ser para cada um deles dividida e que a resistência não vai ser mais somada, tá? A resistência não é mais somada, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Temos aqui, ó, uma associação de três geradores e nessa associação de três geradores, a diferença de potencial continua sendo a mesma, tá? E nesse caso da resistência, ela vai ser dividida por três, porque eu tenho três resistores, ó, iguais associados em paralelo. Observe que os polos positivos estão ligados aos polos positivos, né? E os polos negativos estão ligados aos polos negativos, tá? Aqui, ó, polo negativo, 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 estão ligados. Polo positivo, 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 estão ligados, tudo bem? Então, estão o quê? Em paralelo. Para cada uma delas, aqui, ó, fornecida para cada uma delas, os geradores formam uma corrente total, né? 3I. A corrente total, essa corrente aqui, 3I, é dividida aqui e ao final ela é somada nesse ponto, voltando a ser 3I. Essa configuração aqui, ó, é quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma corrente elétrica maior, né? Do que aquela fornecida individualmente por cada gerador. Então, a gente associa em paralelo para ter uma corrente elétrica maior. Na associação de geradores em paralelo, temos um gerador equivalente que apresenta, ó, a mesma FEM, né? Para os geradores, ou seja, a mesma força eletromotriz. A resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Nesse caso, você vai ter que a resistência vai ser a resistência R dividido pelo número de geradores associados, tá? Nesse caso aí foi 3, então R dividido para 3. E aqui, ó, no caso da associação em paralelo de N geradores, a sua FEM continua sendo a FEM de um único gerador e aqui um R dividido para N. Vamos lá. Todos nós já ouvimos alguma vez a palavra potência. Agora, falar de potência elétrica. Talvez, quando nos referimos ao motor de um carro, né? Ao dizer que um carro é mais potente do que outro, seja para dizermos sobre a potência de um chuveiro elétrico, é alta, né? Quando ela aquece muito, ou é baixa quando a potência é quando ele aquece menos. Vamos, então, entender o quê? Bem, o que quer dizer essa palavra da potência elétrica. Então, estávamos falando de geradores, associar geradores, agora a corrente desses geradores estará vinculada a alguma potência. A potência elétrica pode ser definida como o trabalho necessário desenvolvido pela corrente elétrica num determinado tempo. Em termos mais simples, é a conversão de energia elétrica em outra energia útil para os seres humanos. No caso do chuveiro, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água. Então, há essa relação de transformação. Potência elétrica vai ser definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. Por isso que a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades vai ser Watt, né? Em homenagem ao matemático e engenheiro James Watts, que aprimorou a máquina a vapor. No caso dos equipamentos elétricos, a potência vai indicar a quantidade de energia elétrica que foi transformada em um outro tipo de energia por unidade de tempo. Então, por exemplo, aqui. Vem comigo aqui, olha só. Na sua casa, você com certeza já deve ter notado alguns equipamentos elétricos, eletrodomésticos. Você já deve ter notado na etiqueta deles, na legenda, escrito lá. Ah, potência. Tem uma classificação de potência. Ah, esse é um equipamento A, B, C, D. Então, vai dizer qual é a economia dele. Mas qualquer equipamento que você pegar, se você caçar bem, um equipamento elétrico, óbvio, ele vai ter escrito lá 50 watts, 50 watts, 20 watts, 100 watts. Então, o que aquilo quer dizer? Aquela é a relação de potência, do quanto que ele gasta de energia em relação à unidade de tempo. Então, aquele equipamento que vai gastar mais, ele tem uma potência maior. Um equipamento que vai gastar menos, tem uma potência menor. Mas aí que está o detalhe. A energia que ele gasta não está relacionada apenas à potência, pessoal. Certo? Então, por exemplo, um ar-condicionado, ele tem uma potência alta. Agora, quanto de energia que ele gasta? Aí depende do tempo que você utiliza. É uma relação de potência e tempo. O ventilador tem uma potência menor, óbvio, do que um ar-condicionado, por exemplo. Mas se você deixar esse ventilador ligado por horas, ele também não vai consumir uma quantidade de energia considerável. Então, lembre-se que potência é uma relação de trabalho e tempo. Energia e tempo. E que a energia, ela vai estar relacionada também com essa potência e o tempo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Uma lâmpada incandescente, em um segundo, transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa. Ela vai ter uma potência, o quê? De 100 watts, tá? Então, 100 watts quer dizer que ela transformou 100 joules em um segundo. Para calcular a potência elétrica, utilizamos essa equação aqui, por exemplo. Potência elétrica, ó, você vai ter corrente elétrica e diferença de potencial. Sendo que a potência é medida em watts, a corrente elétrica em amperes e a diferença de potencial em volts. Vamos lá. Potência elétrica em circuitos. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, transformam a energia elétrica em térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito joule e, nesse caso, dizemos que o resistor dissipa energia elétrica. Exemplos do efeito joule. Você vai ter ele em aquecedores, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas incandescentes, ferros de passar roupa, né? São exemplos de equipamentos que utilizam do efeito joule, tá? Então, representação aí do chuveiro, ó, perdão, do secador de cabelo e do chuveiro elétrico. Representação ainda da aplicação do efeito joule, né? Um ferro de passar, uma lâmpada incandescente, uma churrasqueira elétrica, tá? Conversão de energia elétrica para térmica. Cálculo da potência para o efeito joule. Para calcular a potência elétrica, né, de um resistor, você vai ter potência igual resistência elétrica multiplicado pela corrente elétrica ao quadrado, tá? Lembrando que as unidades da potência, watts, a unidade da resistência elétrica, ohm, e a unidade da corrente elétrica, ampere. Utilizando a sua lei de ohm, né, que ele relaciona a tensão com a resistência e a corrente, podemos substituir a corrente na expressão. Então, você pode ter a potência agora reescrita como a sua diferença de potencial ao quadrado dividido pela sua resistência elétrica. Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante, né? Primeiro, pois ela é quem define o quão forte o seu equipamento é em relação a outros modelos. E, segundo, ela nos dá informação para a devida instalação desse aparelho. Então, como o cabo que será usado para ele ou até mesmo o disjuntor de proteção. Então, essa parte é importante, pessoal. Quando você vai fazer a instalação elétrica, predial, residencial, né, alguém vai construir uma casa, na sua casa, alguém vai construir um novo cômodo, um novo quarto para a casa. Então, para eu decidir, por exemplo, quantos metros de fio, qual é o diâmetro do fio que eu vou utilizar, né, que tipo de instalação que eu devo fazer. Para fazer esse dimensionamento, eu tenho que ter pelo menos uma estimativa de quais tipos de equipamentos eu vou ter naquele ambiente, tá? Que tipo de equipamento? Ah, eu quero ligar duas centrais aqui, eu quero ligar alguns televisores, eu quero ligar um freezer aqui dentro, eu quero ligar geladeiras aqui dentro. Então, eu tenho que dimensionar a potência elétrica dos prováveis itens elétricos que eu posso ter ali dentro e, com isso, ter um cálculo adequado para saber qual é a corrente que eu vou ter nesse circuito. Porque, por exemplo, se alguém faz uma instalação básica, básica, para um ambiente, e naquele ambiente você resolve colocar equipamentos de alta potência para alto consumo, você vai ter problemas, tá? Alta corrente, sobrecorrente, efeito joule acima do desejado, então você pode ter curto circuito, derretimento dos fios, tudo bem? Então, essa parte da análise das potências é indispensável. Vamos lá, pessoal! A potência é uma característica importante do equipamento elétrico e, normalmente, é especificada em uma plaqueta ou em um manual que acompanha o produto. Potência é a grandeza física que mede a sua energia transformada por unidade do tempo desse aparelho. No sistema internacional, ela vai ser o watts, Então, um watts de potência é um joule a cada segundo. Então, olha só! Você vai ter receptores de energia elétrica, então eles vão transformar a energia que é elétrica em um outro tipo de energia não elétrica, tá? Então, exemplos de receptores, geladeira, liquidificador, um micro-ondas e, aqui, um carregador do celular. Nessa tabela, temos uma coisa interessante aqui, os eletrodomésticos, que você vai ter um micro-ondas, uma televisão, um carregador de celular, uma gelar água, um notebook, um liquidificador e um ventilador. Para cada um deles, perceba que você tem a potência, a tensão elétrica ao qual eles estão ligados, a corrente elétrica que está sujeita a cada um deles e, no final, você vai ter uma potência total, ou seja, você está somando o valor da potência de cada um deles. Lembrando que, aqui, ele utilizou a equação tensão vezes corrente, tá? Então, ele pegou aqui a informação da tensão e multiplicou pela informação da corrente, obteve o cálculo da potência, tudo bem? A sua energia elétrica. Quando o equipamento elétrico fica funcionando durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida, né? Para fazer esse cálculo, basta multiplicar o quê? A potência do equipamento pelo tempo de funcionamento. Assim, a energia elétrica é encontrada, usada na equação. Então, você vai usar essa equação aqui, pessoal, vem aqui comigo. Você vai utilizar essa equação aqui, ó, para calcular a sua energia elétrica. Então, a sua energia elétrica vai ser a potência elétrica multiplicada pelo tempo de uso, tá? Então, ali vai estar em watts, é isso? Quilowatts. E o outro vai estar em quanto? Em horas e segundos, ok? Então, aqui, ó, a sua energia elétrica em joule, a sua potência em watts e o seu tempo em segundos, tudo bem? Então, dependendo da questão, se estiver lá em quilowatts, eu tenho que converter para watts. Se estiver em horas, eu tenho que converter para segundos. Vamos lá, pessoal? Exemplo 1, quando duas baterias iguais são ligadas em paralelo, é correto afirmar que, letra A, a resistência interna equivalente fica reduzida à metade, letra B, a resistência interna equivalente fica dobrada, letra C, a força eletromotriz fornecida ao circuito dobra de valor, a força eletromotriz fornecida ao circuito fica reduzida à metade e a força eletromotriz fornecida ao circuito e a resistência interna equivalente não são modificadas. Então, olha só, ele está dizendo que duas baterias são ligadas em paralelo. Em paralelo quer dizer isso aqui, né? Uma bateria, ó, ligada em paralelo, ó, com outra bateria, tá? Estão em paralelo. Ele está dizendo o quê, pessoal, aqui? Na associação de geradores em paralelo, temos um gerador equivalente, ó, que apresenta a mesma FEM dos geradores. A resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Nesse caso, temos o quê? Que a sua resistência vai ser a resistência dividida por 2. Por quê? Porque são 2. No caso da associação em paralelo de geradores idênticos, temos que a FEM total é a FEM de um único gerador e a resistência vai ser a resistência de um deles dividida pelo número de associação. Nesse caso, como a associação foi de 2, eu dividi R por 2. Então, você vai ter a alternativa A. A resistência interna equivalente fica reduzida à metade. Exemplo 2. As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em kilowatt-hora, tá? Então, um kilowatt-hora representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo uma potência igual a um kilowatt durante uma hora. Então, é uma unidade que combina energia e tempo, tá? Numa... Então, tem o consumo de energia e o quanto ele vai ter que pagar. Cada um dos quatro moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 4 kilowatts-hora. Se cada banho tem duração de 10 minutos, o custo ao final de um mês de 30 dias de energia consumida pelo chuveiro é de... E aí você tem que pensar, né? As considerações. Vamos lá. A energia gasta pelo chuveiro em 30 dias vai ser dada por... Primeiro, eu tenho que analisar, né? A potência, 4 kilowatts-hora. O tempo vai ser o quê? 4, ó, multiplicado por 10, multiplicado por 30. Então, você vai ter o quê? 1.200 minutos, ok? Nesse caso, faz uma conversão. 1 hora, 60 minutos, tá? X horas, 1.200 minutos. Fazendo essa regrinha de 3, você vai ter o quê? Que 1.200 minutos equivale a 20 horas. Agora sim, o seu consumo de energia vai ser o quê? 4 kilowatts-hora, multiplicado por 20. Nesse caso, ele vai ter um consumo de 80 kilowatts-hora, tá? Então, só a situação onde você tem esse chuveiro e esse número de pessoas utilizando, em um mês, você vai ter o quê? Ó, 80 kilowatts-hora. Agora, a pergunta é, quanto custa? Quanto custa? Ele quer saber quanto custa. Então, você vai utilizar aquela informação que estava lá na continha de luz, ó. 400 kilowatts-hora equivale a 150 reais. Então, 80 kilowatts-hora equivale a quanto? Aí você vai descobrir. Fez a regra de 3, você vai ter 400 multiplicado por X, 400X, e 80 multiplicado por 150 tá aqui, certo? Você vai ter 80 vezes 150, 12.000. 400 estava multiplicando, passou dividindo, e nessa divisão você vai ter 30 reais. Ok? Letra D. Exemplo 3. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere o quê? Que 1 kilowatt-hora custa o quê? 40 centavos. Então, nesse caso, pessoal, olha só, você vai ter 3.000 watts, você vai ter 30 vezes 3, ok? E vamos obter o quê? 270 kilowatts-hora de energia, tá? Então, aqui é potência e tempo. Agora, o valor 270 multiplicado por 0,4, que vai ser o custo, você vai ter o quê? 108 reais. Esse é o custo. Então, foram dois cálculos. Um cálculo da energia, né? Potência pelo tempo, para descobrir qual era a energia. E um outro cálculo para saber qual era o custo. Agora, pessoal, olha só, é a sua vez, pessoal, de colocar a mão na massa, ok? É a sua vez de colocar a mão na massa, você vai fazer as questões. E como que vai ser isso aí? Nas aulas 39 a 42, olha aqui, ó. Primeiro momento, faça um levantamento sobre o consumo mensal de energia elétrica, tá? Então, aqui, ó, quantos kilowatts são consumidos, ok? Aqui, compare esse valor com o consumo da sua escola, tá? Quantas vezes mais a escola, a sua escola, consome energia elétrica em relação à sua residência, tá? Aí, depois, aqui, ó, faça uma busca em sua escola ou em parte dela, levantando dados sobre o quê? Sobre a potência elétrica dos equipamentos contidos. Pode ser um ventilador, uma lâmpada, um bebedouro, tudo bem? Aí, tem essa sequência aqui, ó. A potência estará em watts, tem que ter essa tensão para a unidade. E um segundo momento, aqui, ó. Com o conhecimento de potência de equipamentos, né, da escola, compare aqueles que gastam mais, ó, com aqueles mais econômicos, tudo bem? Aí, depois, aqui, ó, faça uma tabela contendo o levantamento da potência elétrica, certo? E, nesse caso aqui, ó, considere que está sendo cobrado 50 centavos por kWh, você vai ter que fazer um cálculo diário, né? Um custo diário, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e tchau, tchau, pessoal!